Próximo tópico, tópico 2, 5 erros catastróficos e suas soluções para que você identifique o erro e já saiba como mudar esse cenário, essa situação. Bora lá, primeiro, olhar só para a tela. Você está se comunicando no âmbito digital e você fica o tempo todo olhando só para a tela, exatamente como eu estou fazendo agora. Ah, mas é porque eu estou olhando para o slide. Não, na verdade, eu poderia estar assim e aqui embaixo na minha tela eu tenho as outras pessoas que estão na reunião comigo e eu olho o tempo inteiro para elas ou eu ainda olho o tempo inteiro para mim mesma para eu ver como é que eu estou. Erro. Péssimo. Olhar o tempo todo para a tela é um erro catastrófico. Não vai gerar conexão nunca no âmbito digital. Nunca. Então, qual é a solução? Pausa. Por que eu olho para cá? Sendo que para cá, na verdade, vou tirar o slide da tela, o que eu tenho é esse cenário. Por que eu olho para cá? Porque quando eu coloco o slide na tela, o slide está aqui e eu quero que você direcione o olhar para o slide. Então, a sua comunicação, família, ela tem que ser uma comunicação como se você estivesse no presencial. Olho no olho da câmera, às vezes você olha para a tela para você ajustar. Quando você está em uma reunião, por exemplo, você olha no olho da câmera quando você vai falar. E quando você for ouvir, que o seu colega for falar, aí você olha para a tela, até para você analisar a postura e a comunicação não verbal dele. Segundo erro, falar o tempo todo no plural. Vocês que estão aqui comigo sejam bem-vindos, pessoas que nananã, atenção a todos. Não. Esse é um erro, não vai gerar conexão. Lembra, você precisa gerar conexão com o indivíduo, com a pessoa. Então, você vai navegar a sua comunicação entre o plural e o singular, exatamente como eu faço aqui. Eu falo assim, família, uau. Estou falando no plural. E aí eu dou o exemplo, e aí eu faço um questionamento e eu jogo para o singular. Vou dar um exemplo prático para você agora. Eu quero, vamos lá, analisando agora. Play. Família, uau. Vamos para o terceiro erro. Não se arrumar. Quando eu disse família, uau, eu trouxe o plural. Agora eu vou trazer o singular. Presta atenção. Ô Gi, como assim não se arrumar? Quando você vai fazer uma live, quando você vai participar de uma reunião corporativa, e você não se arruma. Principalmente quando a gente está falando em home office, você está lá o quê? De pijamão, entendeu? Você fala, ah não, não vou abrir a câmera hoje. Aí pedem para você abrir a câmera e você se... É a sua imagem. Então, solução. Ser estratégico na escolha do look do dia. Pausa. Vamos dar um pause aqui nesse terceiro erro, porque eu estava dando o exemplo prático para você navegar a sua comunicação entre plural e singular. Faça isso porque você vai gerar muito mais conexão. O automático é falar no plural. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Anotem essa dica. É treino. Não é automático. Meus alunos já sabem, o cérebro aprende por repetição. A partir de hoje eu quero que você repita com o método certo e não com o método errado. Então, navegue a sua comunicação e terceira solução, ser estratégico na escolha do seu look. E eu vou falar algo para você relacionado ao look. Hoje eu estou com uma camisetona verde, super larga, super confortável, calça jeans rasgada. E o meu sapato é um sapato que não faz toque-toque, mas é online. Ninguém vai ver o seu sapato. Mas o meu sapato, está aqui na minha mão, é um sapato que não faz toque-toque. Por quê? Porque eu me movimento pela sala. E aí você imagina eu me movimentando, o chão aqui, o piso é de madeira e fazendo. Não, então enquanto eu me movimento, o sapato não faz toque-toque. E outro ponto aqui, eu vou até além. Eu ia falar cinco erros, eu vou falar seis. Na verdade, agora eu vou falar sete, porque eu lembrei desse aqui. O sapato também é estratégico, tá? Quem é aluno efeitual tem uma palestra que eu falo sobre o look. E vocês devem lembrar disso. Ó, falei no plural, agora eu vou falar no singular de novo. Mas você que ainda não é um aluno, lembra que você pode entrar para a fila de espera, tá bom? Quando a gente fala em escolha do look, você precisa pensar, ah, é online. Beleza, só vai aparecer daqui para cima. Então, se você quiser estar de shorts, ok. Eu já fiz muita palestra. O curso Liderança Uau, eu estava com essa blusa roxa que você viu, um tecido mais fino e tal. Mas por baixo eu estava de shorts e crocs, tá bom? Mas não aparece em nenhum momento. Agora, às vezes você está numa reunião, sentado. Aí você esquece, levanta e está lá aquele shortinho, uh, super sexy. Não dá, tá? A família é um aluno. Então, cuidado com isso daí. Mas a escolha do seu look, ela tem que ser estratégica. Vou te dar um exemplo prático relacionado a isso. Há um tempo atrás, eu dei um treinamento de oratória online para um time de executivos. O que é um time de executivo? Só a diretoria da empresa, de uma multinacional. E o CEO da empresa, uma pessoa fantástica que eu fiquei apaixonada. Nessa nossa reunião, ele estava com camiseta, tudo online. Era o treinamento de oratória online e o treinamento 100% online. Ele estava com uma camiseta azul, quase um azul marinho assim. Sei lá, um azul... Eu não sou muito boa para dar o nome para as cores, mas é um azul... Que não é marinho, mas que não é claro. É um azul desse daí, parece que é meio que cinza, sei lá. E tinha uma bicicleta amarela. E eu lembro da camiseta porque eu zoei com ele. Mas você pode zoar do CEO da empresa naquela altura do treinamento? Eu poderia, porque antes eu fiz várias estratégias. Você aprende isso no efeitual. Nossa, hoje eu estou falando a besta do efeitual, enfim. Ah, o que acontece? É que justamente pelo fato de eu falar sobre isso e ainda brincar com a camiseta. Falando, ah, então fulano é todo fitness e saudável, não sei o que. E aí ele riu e tal, porque tipo, não, né? Ele falou o seguinte, nossa, eu me atentei que depois do nosso treinamento eu ia para uma reunião super tensa. E que se eu estivesse com aquela camiseta, não seria estratégico. Então, o que eu estou falando aqui para você é importantíssimo. Coloca isso no seu radar, porque faz parte, sim, para você alcançar o seu resultado. Quarto erro, não cuidar do fundo, do cenário. O que é o fundo? O que é o cenário? É exatamente o que você vê aqui atrás de mim. Inclusive, no curso FPO, falado em público online, você que é aluno da comunidade, tem acesso. Eu expliquei sobre os elementos desse cenário, por que de cada coisa. Então, quando você vai fazer uma palestra online, um treinamento online, ou vai participar de uma reunião, ou você vai vender um projeto, não importa. Você precisa, sim, cuidar do fundo. O cenário tem que ser estratégico. O look que você está usando não é estratégico? O cenário também. Então, você também tem que pensar, pô, esse cenário vai passar qual mensagem? O que eu quero passar com esse cenário? De qual aula do FPO eu assisto? O FPO são oito módulos. No módulo quatro, eu falo sobre isso. Então, vai lá e assista o módulo quatro. Ai, meu Deus, eu não sou membro da comunidade. Não dá para liberar o FPO para eu assistir? Eu tenho novidades para você. A gente vai fazer a reexibição gratuita do FPO. Não vai ser ao vivo, vai ser a reexibição do que foi ao vivo. E você pode se cadastrar para garantir a sua participação gratuita nessa exibição. Como é que você faz? Entra no canal do Telegram, o link está aqui na descrição. Tá bom? E vou pedir para o Júnior colocar o link aqui nos comentários também, para facilitar para você. A hora que a gente terminar, a hora que a gente estiver no fim, Ju, você põe o link para a galera poder se cadastrar para a reexibição do FPO. Não precisa pôr agora, não. Quarto erro. Quinto erro. Gi, é esse aqui para você. Você não tem um cenário bonito para a sua reunião, para a sua palestra. Você pode criar um. Gi, você pode me dar um modelo? Posso. Dá uma olhada nesse slide aqui agora. Essa imagem que você está vendo, vou pôr grandão na tela para você, é uma imagem de um treinamento corporativo que eu dei. Aqui dá até para ver o logo, enfim, vou dizer, é uma empresa que eu amo de paixão, que é a Novartis. O treinamento também era sobre oratória, sobre treinamento usual. E quem estava apresentando o tema tinha um fundo específico. Você consegue, inclusive, ver esse post aqui dentro do meu Instagram, arroba, diz, Lenê Esquierdo. Depois você pode ir lá ver. Mas isso daqui é estratégico, família. Então, nem todo mundo tem lá um cenário. Você cria uma imagem, você pode fazer um slide, salvar ele como PNG, pronto, ele vira uma imagem, e você coloca atrás de você. Você pode fazer no Canva, em outros aplicativos, se você quiser também. Mas essa daqui é uma dica trivial para você. Agora sim, quinto erro. Comunicação por tempo. Como eu te falei, é uma reunião atrás do outro. E às vezes a pessoa está preocupada com o tempo. Ela perdeu o foco da estratégia. Cuidado. A comunicação precisa ser por resultado. E às vezes, se você usar o que eu estou apresentando aqui para você, você nem vai ficar preocupado com o tempo. Às vezes você vai gerar mais resultado num tempo menor. Mas se esse for o seu foco. Então, a comunicação não é por tempo. A comunicação é por resultado. Para eu alcançar esse resultado, quanto tempo eu preciso? Cinco minutos. Manda ver. Não precisa de 30 para uma reunião. Às vezes, 15 minutos é o suficiente. Então, traça estratégia pelo resultado. E não pelo tempo. Mas eu falei para você que eu ia dar seis erros e seis soluções. Então, sexto. Comunicação e oratória chata. Já falei para você. Não existe. Mas, Gia, porque o meu tema é muito técnico. É engessado. Não existe. Existe termo técnico. Sim, apresentação técnica. Sim, essa é uma apresentação técnica. Mas ela pode ser uau. A sua oratória pode ser uau. Se você for analisar o que eu estou fazendo aqui. Inclusive, te convido a assistir de novo. Me analisando. Você vai perceber. Olho no olho da câmera. Você vai perceber gestos estratégicos. Você vai perceber que eu gero emoção. Você vai perceber que eu alterno o meu olhar. Você vai perceber o jeito que entra. O jeito que o slide é construído. Tudo isso com uma comunicação técnica. Mais uau. Então, pegue esses erros. Dê um pé neles. Utilizando de cada uma dessas soluções que eu trouxe para você. E agora eu pergunto de novo. Gerou valor? Deixa o seu like. Comenta aqui. Hashtag valor. O tanto de R que você colocar é o tanto de valor que agregou para você. Não compartilhou esse conteúdo ainda? Compartilhe. Deixa aqui o seu comentário com a hashtag. Sou multiplicador. É assim que esse conteúdo atinge e contribui na vida de outras pessoas. Conteúdo está chegando ao fim para você? É porque você não assistiu o encontro ao vivo junto comigo. Põe na agenda. Toda segunda-feira tem esse treinamento gratuito. Só que ele fica disponível por pouco tempo. Depois, pequenos recortes são postados na internet. E eu quero que você tenha oportunidade de assistir na íntegra. Então, vem participar do canal do Telegram. O canal do Telegram. A gente sempre avisa as novidades. O link está aqui. Toca. Que você vai ficar sabendo de tudo. Inclusive dos próximos temas dos encontros. Uau.